Primeiro vídeo mostrando o rosto Fala, meninas e meninas Meu nome é Jumais, um vídeo Eu vou fazer aqui um vídeo que eu fiz aqui De Five Nights Tem vídeo que eu chamo de FNAF Aí vamos ver aqui É melhor você se juntar de novo Você vai se juntar Com o Bili dessa Eu vou mostrar pra vocês Que fui eu que fiz Vou mostrar agora pra vocês Que fui eu que fiz Olha galera Fui eu que fiz Dois inscritos Pode tentar fugir de nós Mas o escuro vai te prender Então escute bem Então perceberá A força do isso Tirá fazer eu chegar Agora toque o som da invocação Sua vida acaba então Mas tudo bem O som jamais correrá O que nos trouxe a vida Foi a máquina que você criou Esqueça o envelho Que ouviria a nossa banda Volta a se reunir Então só ouço os tambores Prontos pra tocar Aperte as notas do piano E você ajuda? O que é que você diz Que o que você diz Do controle A nossa Você vai se juntar Um homem que me A rei Ela vai se juntar O coração Mãe, mais eu posso vir Um homem aqui A magia vai se alimentar do coração que está sentindo a fonha. Ai, olha, para a banda. A magia vai se alimentar do coração que está sentindo. A magia vai se alimentar do coração que está sentindo. A magia vai se alimentar do coração que está sentindo. A magia vai se alimentar do coração que está sentindo. A magia vai se alimentar do coração que está sentindo. A magia vai se alimentar do coração que está sentindo. A magia vai se alimentar do coração que está sentindo. A magia vai se alimentar do coração que está sentindo. A magia vai se alimentar do coração que está sentindo. A magia vai se alimentar do coração que está sentindo. A magia vai se alimentar do coração que está sentindo. A magia vai se alimentar do coração que está sentindo. A magia vai se alimentar do coração que está sentindo. A magia vai se alimentar do coração que está sentindo. A magia vai se alimentar do coração que está sentindo. A magia vai se alimentar do coração que está sentindo. A magia vai se alimentar do coração que está sentindo. A magia vai se alimentar do coração que está sentindo. A magia vai se alimentar do coração que está sentindo. Ela vai se alimentar do coração que está sentindo. E aí